Você vai ouvir agora, Momento de Reflexão Falando ao coração, coração Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos Cobrirem com escuro véu o horizonte de tuas esperanças E a barca do teu coração agitar-se, desgovernada sobre as ondas Quando as obrigações diárias, as dificuldades e os problemas As surpresas, nem sempre agradáveis Levarem-te a dizer Que dia! Lembra-te Caía tarde e a multidão ainda estava reunida na praia Desde que o sol surgira, Jesus atendera As incontáveis súplicas daqueles que o buscavam Mãos e lágrimas roçavam-lhe o rosto E a túnica antes tão limpa e alva E agora toda manchada de lamentos Finalmente, chegar às margens do lago Vencendo a dor e as tristezas dos sofredores Aqueles que ouviram, deixando atrás de si Um rastro confortador de estrelas Perguntavam-se Quem será este homem? A quem as dores obedecem? O céu acendia as cores da noite Quando a barca de Pedro recolheu a preciosa carga Jamais Jesus mostrara na face sinais tão evidentes de cansaço Acomodado sobre uma almofada de couro Sua majestosa cabeça pendeu sobre o peito Como um girassol real Despedindo-se ao poente Seus lábios deixaram escapar Um longo suspiro Antes de adormecer Seus amigos pescadores Não ousavam perturbar-lhe o merecido sono Manejando remos com cuidado Auxiliados pelos sussurros de Doce brisa O lago de Genezaré Assemelhava-se a gigantesco espelho de prata ao luar Tranquilo e sereno Como o mestre adormecido Faltava pouco para completar a travessia Quando tudo transformou-se O tempo irou-se Sem aviso Adensadas as nuvens de gase Leve tornaram-se tenebrosa Tempestade E o lago esqueceu a calmaria Encrespando-se Açoitado pelo vento Para a barca vencer a tormenta Era como lutar contra um vigoroso Invencível titã Pedro usou toda a sua força e sabedoria nos remos Gritando ordens Que se perdiam entre as gargalhadas Dos trovões e dos relâmpagos Os discípulos assustados Correram a acordar Jesus que ainda dormia Mestre! Mestre! Exclamaram em coro desesperado Estamos perecendo, mestre! Estamos perecendo! Jesus, assim desperto Levantou-se prontamente Equilibrando o corpo cansado Muito ereto Apesar da barca que por pouco não naufragava Sua majestosa silhueta Parecia estar envolta Em misteriosa luz Quando ergueu os braços Ordenando a tempestade Calai-vos E voltando-se para os amigos Acalmai-vos Homens Homens Onde está a vossa fé? Os ventos emudeceram E o lago baixou suas ondas Aplacado por misterioso imperativo Os discípulos Os discípulos olhavam-se Num misto de surpresa e alívio Envergonhados Voltaram-se para os remos No compasso ritmado Avançava a barca Ao compasso do coração daqueles homens que Se perguntavam Que homem é este? Que homem é este? A quem os ventos obedecem? Quando as nuvens negras Dos pensamentos tormentosos Cobrirem com escuro véu O horizonte de tuas esperanças E a barca de teu coração agitar-se Desgovernada sobre as ondas Quando as obrigações diárias As dificuldades e os problemas As surpresas Nem sempre agradáveis Levarem-te a dizer Que dia Lembra-te Acorda a mensagem do Cristo Adormecida em ti E Acalma-te Você acabou de ouvir Momento de Reflexão Pastor Célio Carlos Martins Música 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 Obrigado.